Então, pessoal, vamos resolver a questão 4 da lista de exercícios do segundo bimétodo de cálculo 3. A questão 4 diz, verifique se o campo vetorial F3YI mais 2XJ mais 4ZK é conservativo. Caso seja, encontre sua função potencial, a função potencial do campo. Esse campo é exatamente o mesmo campo que estava agindo sobre a curva no problema passado, na questão 3. Agora, o que a gente vai poder fazer é tentar descobrir se ele é ou não conservativo. Porque se por acaso ele for conservativo, a gente vai conseguir calcular depois o trabalho como sendo a função potencial aplicada ao ponto final B, menos a função potencial aplicada ao ponto inicial A. Então, vamos primeiro testar se esse campo é ou não conservativo. Para poder fazer esse teste, a gente vai precisar das nossas igualdades entre as derivadas. Então, a gente vai precisar checar se dpdy é igual a dmdz, se dmdz é igual a dpdx e se dmdx é igual a dmdy. Então, vamos fazer cada uma dessas derivadas inicialmente e checar se os pares são ou não iguais. Vamos começar pelo dpdy. Como o nosso p, que é a função que acompanha o indicador k, é 4z, então a derivada de p com relação a y é derivada de 4z com relação a y, que vai dar zero. Já que 4z é uma constante com relação a y e derivadas de constantes são nulos. Então, vamos agora ver o dmdz e ver se também vai dar zero. O nosso dmdz é a derivada do n, que é a função que acompanha o j, no caso 2x, com relação a z. Então, derivada de 2x com relação a z vai dar zero, já que 2x é constante com relação a z. Então, a gente já sabe, por essa comparação, que dpdy é igual a zero e dmdz também é igual a zero. Logo, dpdy é sim igual ao dmdz. Então, a gente já tem uma primeira igualdade entre as derivadas. Agora, a gente tem que checar as outras duas igualdades, porque só vai ser conservativo se forem iguais para a par. O nosso dmdz vai ser a derivada do m. que é quem acompanha o i. É o 3y, essa função 3y. A derivada da função 3y com relação a z vai ser zero, uma vez que o 3y não tem nada de z. É uma constante com relação a z. Logo, sua derivada é nula. Vamos checar agora o dpdx para ver se ele também dá zero. Então, o nosso dpdx é a derivada do p, que é o 4z, que a gente, inclusive, já usou. Só que agora com relação a x. Ou seja, derivada de 4z com relação a x vai dar zero, já que 4z é constante com relação a x. Então, a gente tem dmdz dando zero e dpdx também dando zero. Logo, dmdz é igual a dpdx. Então, a segunda parte do nosso teste, para ver se o campo é ou não conservativo, está correta. Deu certo. dmdz é igual a dpdx. Agora, a gente tem que checar se dmdx é igual a dmdi. Vamos lá? O nosso dmdx é a derivada do n, que é 2x. A gente pode checar aqui. O n é 2x. É quem acompanha o nosso j. Ok? E a gente, fazendo a derivada do 2x com relação a x, encontra 2. Então, a derivada de 2x com relação a x é igual a 2. Então, a gente já sabe quanto vale dmdx. Falta agora só descobrir quanto vale dmdy. E o nosso dmdy é a derivada do n, que é 3y, com relação a y. O resultado deu 3. Então, olha só. O resultado do nosso dmdx deu 2. E o resultado do nosso dmdy deu 3. Então, a gente não pode dizer que dmdx é igual a dmdy. Eles são diferentes. Eles não são iguais. Então, se o dmdx não é igual ao dmdy, o campo não é conservativo. Então, aqui ele não é conservativo. Se esse campo não é conservativo, não existe uma função potencial para esse campo. Uma função cujo gradiente equivale à descrição do campo. Então, nesse caso, a gente não tem uma função potencial. Não dá para encontrá-la. Então, a questão acabou por aqui. Esse campo não é conservativo. Não dá para encontrar. Obrigado.